Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 6 de março de 2024. E vamos ao destaque do dia. Divulgadas regras para a declaração do imposto de renda. Prazo começa na semana que vem. Luciana Colares de Holanda. Este ano a Receita Federal espera receber cerca de 43 milhões de declarações. E você também vai ouvir na voz do Brasil. Presidente Lula recebe presidente da Espanha. Assina acordos em diversas áreas. E defende que acordo entre Mercosul e a União Europeia traz vantagens para todos. Nós precisamos politicamente, economicamente e geograficamente fazer esse acordo. Nós precisamos dar um sinal para o mundo de que nós queremos andar para frente. Investimentos privados do setor automobilístico para os próximos anos já alcança 65 bilhões de reais. E por falar em investimentos, vamos falar de oportunidades de comércio em grupos de países e blocos econômicos, dos quais o Brasil faz parte. Tema da entrevista com o gerente de inteligência de mercado da Apex Brasil, Igor Celeste. Hoje na apresentação, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube. A Apex Brasil, agência brasileira de promoção, exportações e investimentos, está lançando estudos sobre oportunidades de comércio em grupos de países e blocos econômicos, dos quais o Brasil faz parte. No ano em que o Brasil está na presidência do G20, grupo que reúne as 19 nações com as maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana, A Apex Brasil divulgou um estudo que revelou dados sobre o comércio exterior entre o Brasil e os países membros. E quem está ao vivo aqui conosco no estúdio da Voz do Brasil e traz detalhes é Igor Celeste, gerente de inteligência de mercado da Apex Brasil. Uma boa noite, Igor. Boa noite. Como falamos, Igor, o Brasil este ano está na presidência temporária do G20, um grupo que reúne as maiores economias do mundo e representa cerca de 80% de todas as riquezas produzidas. Qual a importância dessa relação entre o Brasil e o G20 em termos de comércio exterior? Bom, Luciana, o G20 reúne vários dos principais parceiros comerciais do Brasil, que incluem, por exemplo, a China, Estados Unidos e a Argentina. Nosso fluxo de comércio com os países individualmente chega a quase 400 bilhões de dólares. É 68% de tudo o que a gente transaciona com o mundo. Em 2023, a gente exportou 219 bilhões de dólares para esses países com um saldo muito positivo de 44 bilhões. Nós fomos o 22º destino desse grupo e o 7º maior fornecedor. Então, isso mostra bastante a relevância comercial que os países do G20 têm hoje para a economia brasileira. E por que a Apex Brasil decidiu lançar essa publicação, trazendo o perfil do comércio e investimento do grupo? O grupo, os próprios números mostram que é muito relevante para o Brasil. E o fato de o Brasil estar presidindo e sediando o G20 gerou a oportunidade para essa publicação. Criar um conteúdo que seja útil, mas também bastante confiável para a sociedade. E por sociedade falando, setor privado, especialmente empresas brasileiras, governo, imprensa, academia. De forma que a gente conseguisse prover uma informação sobre a relação comercial e de investimentos do Brasil com esses parceiros. Hoje, como vocês mencionaram, os membros do G20 representam 85% do PIB mundial, mais de 75% do comércio e dois terços da população global. Então, esses são mercados bastante relevantes para a gente. Por isso, a publicação acaba mostrando esse relacionamento em termos de produtos e serviços do Brasil com esses parceiros e a atração de investimentos desses mercados. Você pode falar um pouco que tipo de dados esse estudo traz em relação aos números de exportação e importação? E que destaques a gente pode dar? A gente pode mencionar, por exemplo, esse estudo procura trazer um pouco do raio-x do nosso comércio com os países, mostrando um pouco da nossa balança comercial, quais são os principais produtos que o Brasil vende para esses mercados, o que a gente está comprando, panorama do nosso acesso ao mercado. A gente, por exemplo, falou sobre a importância do acordo Mercosul-União Europeia, o próprio acordo com o Canadá, por exemplo, são acordos que estão sendo negociados. E o nosso acesso ao mercado é um grande desafio. 50% de tudo que esses países compram provém de países parceiros com acordos comerciais. Então, o Brasil precisa se engajar nesse desafio e se mostrar potencial para esses mercados. A gente também tem questões regulatórias que estão impactando o comércio e investimentos. E, além disso, a gente faz um detalhamento a respeito do investimento direto desses mercados aqui no Brasil. Os países têm um estoque de investimento no mundo de 24 trilhões de dólares. É 60% de tudo que o mundo investe nos países. E a gente tem 455 bilhões de dólares aqui no Brasil, o que representa mais da metade do IED em território nacional. Então, esses mercados do G20 são muito relevantes, não só do ponto de vista de comércio, mas de investimentos também. E o estudo traz ainda mais de 9 mil oportunidades para exportações brasileiras. Isso foi identificado pela Apex. Como é que foi feito esse trabalho, esse levantamento? Isso, Luciano. A gente tem uma equipe de inteligência que trabalha com uma metodologia de oportunidades. A gente calcula oferta exportável brasileira, demanda de todos os países do mundo em termos de produtos e a competição dos outros países para conseguir chegar nas melhores estratégias comerciais. E a gente tem um produto chamado Mapa de Oportunidades, que está disponível para as empresas poderem acessar esse mundo de oportunidades para os nossos produtos e serviços. E quais setores que se identificaram que têm um potencial ainda para ser explorado? Quando a gente fala em G20, é um grupo muito diverso de países. A gente tem oportunidades em diferentes setores. A gente dá destaque principalmente para aqueles setores que estão na carteira de empresas apoiadas pela agência, como é o caso, por exemplo, de alimentos, bebidas e agronegócio. Existem setores com oportunidades em casa e construção, em moda, em máquinas e equipamentos, economia criativa, serviços, saúde. Ou seja, é uma abordagem bastante diversificada. A gente tem oportunidades para diferentes tipos de produtos nesses mercados. O senhor fez referência à questão de estoques de investimentos dos países do G20, aqui no país e vice-versa. O que o estudo traz de informação a respeito disso? E há a tendência de receber mais investimentos? Esses mercados são uma origem relevante do investimento no Brasil. Então, por exemplo, aqui nesse grupo de países, nós temos Estados Unidos, que tem uma grande representatividade na economia brasileira em termos de investimentos. Nós temos, por exemplo, os países da União Europeia, que representam quase metade de tudo que é investido no Brasil. E países que estão com investimentos emergentes aqui na economia, como é o caso da China, por exemplo, que se tornou recentemente o maior investidor asiático aqui no Brasil. Então, temos oportunidades para explorar, em diversos setores da economia, essa relação de investimento direto. Igor, a gente tem só um minutinho agora. Qual a importância desse estudo para esse momento do Brasil, que está à frente do G20 e recebendo a cúpula? E também você pode falar como é que a gente pode acessar esse estudo? Perfeito. É só acessar o site da Apex Brasil. O estudo está disponível. Todo é gratuito. Então, qualquer pessoa pode acessar. E eu acho que a grande importância desse estudo é mostrar como a gente pode alavancar a relação comercial e de investimentos com esse mercado. Mostrar também como o Brasil, como a gente pode consolidar a imagem do Brasil como parceiro confiável de negócios internacionais e mostrar a relevância do Brasil como um país que reúne estabilidade econômica, segurança energética, uma matriz de energia renovável e verde, estabilidade geopolítica. Ou seja, nós temos vários elementos que nos posicionam de forma estratégica para fortalecer os laços econômicos com todos esses mercados. Qual é o site para quem quiser mais informações? www.apexbrasil.com.br Perfeito. Igor Celeste, gerente de inteligência de mercado da Apex Brasil, muito obrigado pela entrevista aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado. É hora de organizar recibos, documentos e tudo o que é preciso para acertar as contas com o Leão. É que semana que vem, dia 15 de março, começa o prazo para declarar o imposto de renda. A Receita Federal divulgou hoje as regras para a declaração desse ano. A expectativa é que 43 milhões de contribuintes preencham o documento. O prazo para entregar o imposto de renda começa em 15 de março. Neste mesmo dia, o programa para fazer a declaração será liberado. Os contribuintes têm mais de dois meses para acertar as contas com o Leão, até 31 de maio. E é possível utilizar o modelo pré-preenchido, que simplifica o processo com dados de declarações passadas. Essa forma está disponível para declarantes que possuem conta gov.br nos níveis ouro e prata. Fique atento às mudanças. Com a correção da tabela do imposto de renda, quem teve até R$ 30.639,90 de rendimentos no ano passado, não precisa pagar o imposto. Por outro lado, precisa declarar quem recebeu acima desse valor. Também quem tem atividades em área rural e possui uma receita bruta que, com a correção, passa para R$ 153.199,50. E quem deseja atualizar bens no exterior, deve preencher o documento. José Carlos Fonseca, secretário nacional do Imposto de Renda, explica os pontos que merecem mais atenção. Faça as correções devidas, faça as inclusões devidas. Pode ter coisa errada ali dentro? Pode. Nós buscamos essas informações de fontes externas, que podem ter vindo viciadas também. Então, cabe a quem corrigir isso? Cabe ao contribuinte. Se ele sentir que falta alguma coisa, ou que tem alguma coisa divergente, é importante ele entrar em contato com essa fonte, porque a informação está errada lá. Este ano, a Receita Federal espera receber cerca de 43 milhões de declarações. A página do Imposto de Renda na internet também traz uma novidade, um atendimento virtual para ajudar os usuários a saberem se estão obrigados ou não a declarar o Imposto de Renda. como detalhe a Juliano Neves, subsecretário de Gestão Corporativa da Receita Federal. O nosso chatbot disponível no site da Receita, o Léo, estará preparado para responder as perguntas e auxiliar o cidadão em descobrir se ele tem ou não que fazer uma declaração de Imposto de Renda. Nós temos os manuais, essas regras estão lá, mas é muito mais fácil, de uma maneira conversacional, respondendo questões de sim ou não, do que você está perguntando em linguagem natural, o nosso chatbot irá começar a responder. O primeiro lote de restituição começa a ser pago no dia 31 de maio e o quinto e último lote, dia 30 de setembro. E como no ano passado, quem fizer a declaração primeiro e solicitar a restituição via PIX, desde que seja o número do CPF, entra na lista de prioridade para receber a restituição. Quem perder o prazo para fazer a declaração, terá que pagar uma multa de pelo menos R$ 165,74. Reportagem, Luciana Colares, de Holanda. As trocas comerciais entre Brasil e Espanha somam 12 bilhões de dólares por ano. A Espanha é o segundo país de origem de investimento direto estrangeiro no Brasil, com empresas consolidadas que somam 60 bilhões de dólares. Para aumentar e diversificar o intercâmbio comercial, o presidente Lula recebeu hoje em Brasília o presidente do governo da Espanha, Pedro Sanches. Foram assinados acordos na área de comunicações, ciência, tecnologia, inovação, educação e saúde. Além de comércio, os dois presidentes trataram da guerra entre Rússia e Ucrânia, de Israel e Hamas, e o acordo Mercosul e União Europeia. Na reunião bilateral, os principais assuntos foram a relação entre os dois países e temas do cenário internacional, como o agravamento da situação humanitária na faixa de Gaza, com a guerra entre Israel e o Hamas, e a guerra entre Rússia e Ucrânia. Foi o que afirmou o presidente Lula em entrevista à imprensa após o encontro. Há desejo unânime por um mundo de paz e prosperidade. É fundamental avançar rapidamente na criação de um Estado palestino e reconhecê-lo como um membro pleno da ONU, um Estado que seja economicamente viável e que possa conviver em paz com Israel. Outro tema do encontro foram as negociações do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que já duram mais de 20 anos. A União Europeia precisa desse acordo e o Mercosul precisa desse acordo. Não é mais uma questão de querer ou não querer, de gostar ou não gostar. Nós chegamos à situação que nós precisamos, politicamente, economicamente e geograficamente, fazer esse acordo. Nós precisamos dar um sinal para o mundo de que nós queremos andar para frente. Já o presidente de governo da Espanha, Pedro Sanches, agradeceu o esforço do Brasil para avançar com o acordo e disse que a iniciativa reforça os vínculos comerciais e de investimento entre os dois países. Lula e Sanches também participaram de uma reunião com empresários espanhóis, conduzida pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e autoridades espanholas. Os dois governos assinaram acordos nas áreas de comunicações, ciência, tecnologia e inovação, educação e saúde. De acordo com o Itamaraty, a Espanha é o segundo país que mais investe no Brasil com estoque total de investimentos de 59 bilhões de dólares e fluxo anual de 3 bilhões e 300 milhões de dólares nos últimos anos. Reportagem, Jéssica Gonçalves. Com 31 países envolvidos, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia pode criar a maior área livre de comércio no mundo. No Brasil, a expectativa é de aumento da competitividade das empresas e maior diversidade dos produtos vendidos para países europeus, com a redução das tarifas de exportação. Aprovado em 2019, após 20 anos de negociações, o acordo precisa ser ratificado pelos parlamentos de todos os países dos dois blocos para entrar em vigor. A Estela Santos, empresa montadora de carros, anunciou hoje um investimento de 30 bilhões de reais no Brasil até 2030. A fábrica é dona das marcas Citroën, Fiat, Jeep e Peugeot. O anúncio foi feito durante encontro entre o presidente Lula e o diretor executivo global da empresa no Palácio do Planalto. O anúncio representa o maior investimento na história da indústria automotiva do Brasil e da América do Sul. Com o anúncio de um investimento privado do setor automobilístico no país nos próximos anos, já alcança 65 bilhões de reais, com valores anunciados por outras montadoras. Uma das ações do governo federal no setor é o mover. O programa lançado no fim do ano passado incentiva investimentos nos chamados veículos verdes, que consomem menos combustíveis fósseis e ajudam na preservação do meio ambiente, com os carros híbridos e elétricos ou movidos a hidrogênio verde. E o Brasil deve receber mais investimentos também no setor de portos. Devem ser mais de 14 bilhões de reais até 2026. Para os próximos três anos, estão previstos leilões de 35 empreendimentos em todo o país. Com a parceria da iniciativa privada, o governo prevê o desenvolvimento e modernização da infraestrutura e ampliação da cadeia logística para a entrada e saída de cargas nos principais portos do país. As novas oportunidades de investimento foram apresentadas pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, em evento em São Paulo. Os leilões se iniciaram a partir agora do mês de abril aqui em São Paulo, na B3. E a partir daí, a gente quer dar celeridade nesses empreendimentos para a gente fazer com que venha mais operadores internacionais, mais operadores brasileiros para fazer com que o Brasil cresça, se desenvolva, gere emprego, gere renda e a gente estruture cada vez mais os nossos portos para a gente poder fazer nossas importações, como também ampliarmos cada vez mais as exportações, tendo em vista o crescimento das exportações do Brasil, que só no ano de 2023 foi um crescimento de mais de 10%. E isso dialoga com a importância de estruturarmos os nossos portos no país. O pagamento da primeira parcela do programa Pé de Meia começa no dia 26 de março. O calendário de pagamento do chamado incentivo matrícula no valor de 200 reais foi divulgado hoje pelo Ministério da Educação. O depósito vai ser feito de acordo com o mês de nascimento dos alunos em contas digitais que serão abertas pela Caixa Econômica Federal em nome dos estudantes. Recebem no dia 26 de março os alunos nascidos em janeiro e fevereiro. O calendário segue até o dia 3 de abril, quando nascidos em novembro e dezembro vão receber o pagamento. Caso o estudante contemplado seja menor de idade para sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo Caixa Tem, será necessário que o responsável legal autorize o estudante a movimentar a conta. A autorização pode ser feita em uma agência da Caixa ou pelo aplicativo Caixa Tem. Se o aluno tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para a utilização do valor recebido. O Pé de Meia prevê o pagamento de um incentivo mensal de 200 reais que o estudante de escola pública deve receber se tiver frequentado pelo menos 80% das aulas durante um mês. Cada aluno recebe também mais uma poupança de mil reais ao final de cada ano que for aprovado. Mas o valor só pode ser sacado depois da conclusão do ensino médio. O incentivo para manter jovens de baixa renda na escola até o fim do ano do ensino médio pode chegar a 3 mil reais por ano. Um ato simbólico hoje devolveu oficialmente o território indígena do povo Paracanã, no Pará. A comitiva contou com representantes do governo federal e do Supremo Tribunal Federal. A desintrusão da terra indígena Piterewa começou em outubro do ano passado, resultando na destruição de garimpos e outras atividades ilegais e também redução do desmatamento na região. A entrega simbólica da terra indígena Piterewa ocorreu durante a Assembleia do Povo Paracanã. O local foi por anos alvo do garimpo de grilagem de terras e chegou a ser a área mais desmatada do Brasil nos últimos quatro anos. Para se ter uma ideia, em 2022, o território respondeu por 30% do desmatamento de terras indígenas do país. Em outubro do ano passado, o governo brasileiro montou uma grande operação de desintrusão para combater os crimes que ocorriam na terra indígena. No ato de devolução, a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, comemorou o resultado. É uma grande conquista. Foi uma desintrusão muito complexa. É uma ação que envolveu vários ministérios do governo federal, órgãos do governo estadual, as lideranças indígenas, as equipes das forças de segurança que estavam aqui dentro fazendo toda essa operação. Essa entrega é uma entrega oficial e ao mesmo tempo simbólica, porque o território já é deles. E nós aqui vinhamos entregar o território livre desses invasores. Podemos dizer que é um dia histórico, porque o território é sagrado para todos os povos indígenas. Com a desintrusão, os índices de desmatamento já começaram a cair. Segundo o SENZIPAM, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, em janeiro, não houve nenhum alerta de desmatamento na região. A operação de desintrusão foi ordenada pelo STF e executada pelo governo federal. Durou cerca de 90 dias e contou com a ação integrada de 19 órgãos e instituições públicas. Reportagem, Graciele Bittencourt. Dia 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. E durante o mês, o governo federal promove uma série de ações para atender a elas. Como a inauguração de duas novas casas da mulher brasileira e dois centros de referência de atendimento à mulher. Foi o que disse a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, durante o programa Bom Dia Ministra de hoje, transmitido pelo canal GOV. Nós estamos aí com a inauguração de duas casas da mulher brasileira, dois centros de referência, as casas, uma em Teresina, a outra em Ananindeua, no Pará, os centros de referência na cidade ocidental e já está aí, Goiás. São quatro inaugurações que são serviços de entrega para a população. Estamos discutindo e fechando o aumento das patrulhas Maria da Penha, principalmente para os municípios pequenos, onde não vão ter serviço, não tem DEAM. Durante o programa, a ministra Cida Gonçalves lembrou que termina nesta sexta-feira o prazo para as empresas entregarem um relatório de transparência salarial que trata sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres. A lei determina a equiparação de salários entre mulheres e homens em situações em que os dois desempenham funções equivalentes, ou seja, quando realizam o mesmo trabalho com igual produtividade e eficiência independentemente do gênero. Dia 8 encerra de fato o prazo para as empresas fazerem o seu relatório. Dia 18 nós vamos fazer um debate com as empresas, apresentar o que é o relatório, pactuar algumas coisas. E no dia 31 o relatório vai ao público, vai no site, para que qualquer pessoa possa acessar, possa ver qual é a desigualdade ou qual a igualdade de cada empresa no Brasil. E lembrando que após a publicação, as empresas que não cumprirem, nós vamos notificar a empresa que tem 90 dias para poder recorrer e se o que elas argumentarem não for suficiente, vão ser notificadas e então vai ter fiscalização e multa. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil Governo Federal